Eu tô fumando um baseado com a novinha do meu lado Sei que tá moiado, mas pra nós é praia Aqui é só produto bom, bagulho gringo importado Cê tá ligado, nós não fuma paia Fui pro M com a novinha, que delicinha Mas ela tá aqui, tá Tava toda apertadinha Ficou louquinha Hoje ela se acaba e vai perereco Vem perereco Vai perereco Senta pros favela Vai perereco Vem perereco Vai perereco Vai sentar DJ K8 Tocando com milhões Sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola, quer curtir a vida Sim, quer se divertir Vem com esse Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Vai, dá nada, vem que vem Sempre o meu mundo se acabar Dança